Olá, primeiramente bem-vindo ao Instituto Federal do Espírito Santo. Você está ingressando em uma instituição de grande prestígio e reconhecimento pela sociedade como um centro de excelência na oferta de educação profissional e tecnológica. O IFES é uma instituição, ao mesmo tempo, muito nova e centenária. Muito nova porque fomos constituídos em 2008, momento em que foram criados os institutos federais em todo o país. Centenária porque aqui no Espírito Santo fomos constituídos a partir da fusão entre a Rede Cefetes e as escolas agrotécnicas federais de Alegre, Itapina e Santa Tereza. Todas essas escolas tradicionais e reconhecidas pela qualidade do ensino que sempre ofereceram na cidade e no campo. Por isso, sinta-se numa instituição tradicional, mas que se renova a cada dia, que usa sua experiência para oferecer a você o que há de melhor no ensino, mas também está aberto a novas ideias, a participação da comunidade nas decisões e que persegue incansavelmente a inovação em todas as suas áreas de atuação. E essa fórmula tem nos trazido muitos resultados positivos nos últimos anos. Na formação técnica de nível médio, estamos entre as principais escolas do país, de acordo com o último ranking do INEP, com base nos dados do Enem. Somos a quinta melhor escola pública do Brasil e estamos entre as 100 melhores escolas de todo o país, na lista completa que reúne escolas públicas e particulares. No ensino superior, ocupamos a 42ª posição entre as melhores universidades do país, de acordo com o ranking elaborado pela revista Exame, com base nos dados do MEC. Somos o Instituto Federal com a melhor classificação entre as 50 melhores instituições de ensino superior do Brasil. A oferta de cursos de pós-graduação também é um fator de destaque no IFES. Hoje, oferecemos seis cursos de mestrado, triplicando a oferta nos últimos dois anos, além de 12 especializações presenciais lá do Censo, na capital e no interior. O mesmo bom resultado pode ser observado nos números que apresentamos em projetos de pesquisa e extensão que ilustram o nosso compromisso, não apenas com o desenvolvimento acadêmico-científico, como também com o papel de intervenção social de uma instituição de ensino comprometida. Hoje, possuímos 160 grupos de pesquisa, desenvolvendo soluções para importantes problemas relacionados à produção de bens e serviços e ao aumento da qualidade de vida dos capixabas. Mantemos também ações de extensão que inserem o IFES em zonas de extrema vulnerabilidade social, além de comunidades rurais tradicionais, indígenas e quilombolas do Espírito Santo. Além disso, investimos no fomento à inovação como forma de contribuir para o alcance da sustentabilidade e o desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, conquistamos um dos cinco polos de inovação junto à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, que serão implementados em todo o país. Esperamos que, ao final do curso, você seja um especialista em tecnologias educacionais. As novas tecnologias de informação e comunicação são hoje uma realidade na vida das pessoas, seja por meio do acesso crescente aos computadores pessoais, seja pelo uso de novos apretrechos móveis, como celulares e tablets. Essas tecnologias hoje são uma realidade que interfere no modo como as pessoas se relacionam com o mundo. Essas tecnologias também são utilizadas na educação, tanto na sala de aula presencial como no ensino à distância. As novas formas de ensinar e aprender, com o uso de tecnologias, requerem um aprofundamento teórico e prático quanto à sua adoção e possibilidades pedagógicas. Estamos aqui falando de um assunto relacionado com o que há de mais importante na educação, a valorização do professor. Porém, dar essa qualificação aos professores não é tarefa fácil. Muitas vezes, eles estão sobrecarregados, pois possuem diferentes cadeiras em escolas diferentes e pouco tempo livre. Dessa forma, a educação à distância surge como uma possibilidade para que esses professores possam aprimorar sua prática docente, uma vez que oportuniza que eles façam cursos em horários e locais de acordo com a sua disponibilidade. Para gerir a modalidade à distância, em 2006, o IFES criou o Centro de Educação à Distância. A partir de 2007, teve início o primeiro curso de graduação na modalidade à distância, o curso superior de tecnologia e análise em desenvolvimento de sistemas. Desde então, o IFES passou a ofertar cursos em todos os níveis de ensino, aperfeiçoamento, técnico, graduação e pós-graduação. Diante do avanço da EAD no Instituto, em 2014, o SEAD foi transformado em Centro de Referência à Informação e Educação à Distância, o SEFOR, com o objetivo de expandir a ações da EAD e de formação de profissionais da educação. Atualmente, o IFES oferta, na modalidade à distância, três cursos de formação inicial e dois cursos técnicos, quatro graduações e cinco pós-graduações, pelos programas UAB e EETEC, atendendo aproximadamente 3.500 estudantes. E você está fazendo história, pois é aluno da primeira turma de pós-graduação em Tecnologias Educacionais do SEFOR. Esta iniciativa é um grande passo na consolidação do IFES como instituição de referência em EAD no Brasil. É importante ressaltar que, para o bom aproveitamento de um curso à distância, você que agora é aluno de EAD precisa desenvolver competências e habilidades necessárias ao seu sucesso acadêmico. Autonomia, disciplina, aliadas a um bom acompanhamento feito pela equipe do curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais do IFES, serão fundamentais para a sua rápida adaptação à modalidade e o seu bom desempenho acadêmico. Contamos com o seu empenho e a sua dedicação. Diante de tudo isso, e conscientes do nosso compromisso de oferecer a você uma formação de excelência, nossa instituição assume com você, aluno e aluna, uma parceria para avançarmos rumo aos nossos objetivos em comum, ensinar e aprender. Desejo a todos um bom curso e que aproveitem a oportunidade de construir uma base firme de conhecimento em busca de um futuro de muitas conquistas.